Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Ler sobre Van Helsing, ou mais especificamente, ler sobre Van Helsing em Bram Stoker, é algo bastante curioso, porque o médico reflete muito bem um misto, um híbrido entre as práticas do passado e as novas práticas, as práticas do presente e aquelas que apontam para o futuro, para, claro, um novo século que se aproxima de avanços, descobertas, um mundo mais tomado pela ciência e não tanto pela superstição. De certo modo, Van Helsing é muito importante porque ele é um personagem que nos faz perceber como as obras do final do século XIX tinham um pé no futuro, vislumbravam, tinham um movimento de prospecção. Eram obras que visavam as inovações de um futuro, mas ao mesmo tempo elas ainda estavam relativamente presas a práticas, conceitos, paradigmas do passado. Revela um certo hibridismo, um hibridismo bastante interessante, que é muito bem desenhado, muito bem explicitado na figura dele. Esse hibridismo que nós vemos aqui, ou até mesmo esse combate, essa tensão entre o homem da razão e o homem voltado para a superstição, é muito presente na figura dele. Van Helsing, assim como o livro Drácula, tem esses elementos porbulhando em sua constituição. Isso faz dele um personagem muito relevante para a obra, para desnudá-la, e também ao mesmo tempo muito intrigante. Porque é como se fossem duas personalidades convivendo, existindo dentro de um mesmo corpo. Mas não, na verdade ele é apenas um só. Mas é um homem que, embora descobriu os avanços da ciência, e com o espírito, a alma iluminista, e com tais avanços propiciados para o conhecimento, é um homem que se lança ao futuro, ele não se tornou cético em relação às trevas, aos fantasmas do passado, ou até mesmo às práticas e crenças que prendem a mente humana ao modus operandi de um passado. Van Helsing é muito interessante nesse aspecto, porque ao mesmo tempo que nós o percebemos como um cientista, muitas vezes é estranho nosso contato com ele, ele deixa um sabor estranho em nossos lábios, ele nos toca na alma, de modo com que nossa percepção se aproxime de a sensação de um curandeiro, um feiticeiro, coisas do tipo. O que esse cara é afinal? Ele é um cientista? Ele é um homem da razão? Ou ele é um xamã? Ou ele é um feiticeiro? Van Helsing é ambas as coisas. E isso faz dele um personagem muito, muito único e memorável na literatura gótica, porque ao mesmo tempo que ele se prende ao passado, aos horrores de um paradigma vampiresco, que é um paradigma do século XIX, é um médico que é deveras muito estudioso. Van Helsing é como se fosse uma espécie de pilha, um sujeito completamente ligado a tudo o que está acontecendo no meio, não apenas no meio médico, mas no meio científico da época dele. E é um hiperativo, é um senhor de idade, tem uma idade bastante avançada já, mas o sujeito é hiperativo, ele não para de jeito nenhum. Ele está lendo o tempo inteiro, consultando o tempo inteiro, fazendo seus próprios experimentos. É um sujeito que literalmente não para. Trabalha demais, investiga demais, faz-se muitas perguntas e dorme pouco. Mas o curioso é como ele consulta os manuais mais recentes, relacionados aos saberes médicos, às patologias, mas como ele também volta nos manuscritos mais antigos que se tem notícia. Ele faz prolongadas leituras de pergaminhos, antigos tomos que, é claro, dizem respeito a crendices, elementos do folclore, questões culturais daquela época e de épocas anteriores. Van Helsing não tem muito preconceito em relação ao conhecimento, independente da natureza do mesmo. Ele utiliza tanto manuais científicos modernos, muito antenados, atualizados, como também volta a tomos antigos, desde que esse conhecimento, seja científico ou do senso comum, ajude a, de certo modo, lançar a luz, elucidar o que de fato está acontecendo, acometendo a saúde de uma pessoa. Se ajuda a dar uma explicação minimamente lógica, ou indicar possivelmente um prognóstico a solucionar o que de fato está acontecendo, o que interessa para o Van Helsing, no fim das contas, é que o problema em si seja solucionado. Não importa muito a fonte descritiva, narrativa, dessa problemática ou questão. Se é senso comum ou ciência, para ele não importa, desde que o método seja mais advindo de raízes sobrenaturais, religiosas, ou seja científico, o que interessa é que esse método seja aplicável, seja possível de ser discernido, seja algo pragmático, algo que você possa usar empiricamente, e que ele funcione. Então ele abraça, igualmente, os manuais recentes, da sua época, acadêmicos, mas também aqueles tomos velhos, empoeirados, relativos aos medos, receios, temores, das comunidades mais arcaicas, antigas, isoladas, que podemos imaginar na Europa, em regiões tais como aquelas que o próprio Conde é oriundo, de um mundo muito antigo, um mundo que é mais descritivo, mais evidente do ponto de vista conceitual e estético, do vampirismo clássico. E isso, de certo modo, é expresso aqui, nesse capítulo em si, nesse momento da narrativa, porque Van Helsing começa a recorrer de métodos e de objetos, de simbologias, daquele mundo do Conde, do Drácula, trazendo esses elementos para um ambiente completamente mergulhado, muito mais inserido no mundo do futuro, no novo século que se avizinha. Há um contraste muito grande de contexto, de contexto urbano-social na obra de Bram Stoker. Quando nós estávamos com Jonathan Hacker, previamente, na Transilvânia, a estética, a mentalidade, a fala, a cultura ali é muito diferente. O contraste é muito grande em relação ao momento da obra, onde nós estamos na Inglaterra e inseridos em um ambiente muito mais urbano, muito mais contemporâneo. É notório esse tipo de percepção, de elementos diferentes, de conceitos diferentes, óticas completamente diferentes. É muito perceptível. E quando o Van Helsing busca no antigo algo para trabalhar, para operar no presente, no contemporâneo, nós também começamos a sentir, nós temos um impacto enquanto leitores desse misto, desse híbrido. Inclusive, isso se reflete nas percepções daqueles que estão ao lado do doutor, daqueles que trabalham conjuntamente com ele, como é o caso do Dr. Seward. Que diabo esse homem está fazendo? Doutor, eu te respeito, tudo bem, né? Te conheço há muito tempo, fui seu aluno, sei das suas capacidades e sei que o senhor não brinca em serviço, mas o senhor está usando alho? Você está trazendo alho para tratar de uma doença que supostamente é uma doença do sangue? De uma patologia do corpo? Se eu não conhecesse o senhor, eu, sinceramente, eu cairia no risco de achar que o que você está fazendo aqui, nesse momento, é uma espécie de feitiçaria. Você está praticando feitiçaria. Você está usando de elementos do sobrenatural, do mítico, para tratar de algo possivelmente do real. Nós vemos esse tipo de percepção no Dr. Seward, por exemplo, mas não apenas nele. Quando ele brinca, aquelas brincadeiras bem exóticas, excêntricas do Van Helsing com a Lucy, falando que tinha trago para ela uma coroa de flores, para protegê-la, para melhorar sua saúde, e quando a Lucy vê que aquilo é alho, ela também olha para o Van Helsing de maneira estranha. Alho? Para que é isso? Para que serve isso? Você está zoando? Você está rindo da minha cara? Esse aqui é um tipo de piada? É essa a percepção que a Lucy tem também. Embora ela não tenha absolutamente nenhum conhecimento científico válido da medicina. Ela é leiga, mas a coisa é tão exótica, é tão caricatural, é tão estranha para todos os ingleses que ali estão, para todas aquelas pessoas, porque são pessoas que já, minimamente, mesmo aquelas que não têm contato com o mundo acadêmico, elas minimamente já foram inseridas em um mundo que se voltou para a razão, que se voltou para a ciência, que aponta para um futuro. Então, coroas de diário, esses elementos que são elementos repelentes, constitutivos do vampirismo clássico, não do contemporâneo, mas do clássico, quando Van Helsing aparece com coisas assim, é claro que vai existir, nós vamos encontrar esse tipo de estranhamento, porque, de fato, é muito bizarro. E como se chega a isso? Se chega a isso a partir do momento em que não se consegue obter explicações plausíveis, racionais, para um fenômeno que acontece com a própria Lucy. Poucas pessoas, de fato, tomam realmente conta dela. Uma mulher adulta vive com a mãe e a senhora Westerner já não está lá em boas condições de saúde. Ela está definhando, como bem falei em episódios anteriores, aqui no canal. Ela já não está em condições mais de cuidar de Lucy. Na verdade, a própria senhora Westerner precisaria de cuidados, mesmo que o caso dela, o quadro dela já seja crônico, não há muito o que se fazer a respeito. mas, enfim, ela não é alguém que possa cuidar de Lucy. As criadas, as empregadas, amas que ficam com a menina, podem dar atenção, afeição, mas elas não são peritas nas ciências médicas. E, no caso, o Arthur tem os próprios problemas com o pai dele, com a saúde do pai. Então, está sempre muito ausente. Não há ninguém que cuide ou vigie a Lucy. E a Lucy também tem uma dificuldade muito grande de associar realidade, o mundo da realidade, fatos com aquilo que está acontecendo com ela. Há um misto, uma confusão mental. As coisas que a Lucy passa, a maneira como ela é drenada, e cada vez de maneira mais agonizante, brutal, agressiva, pelo conde, é algo tão horrível, tão agressivo, invasivo, que, em virtude do fato da Lucy ser atacada justamente nos momentos em que ela está dormindo, ela acaba confundindo e achando que tudo o que se passa ali é, de fato, uma experiência onírica. É pesadelo. Ela não faz uma associação perfeita com a drenagem, com o parasitismo, relacionando isso a alguém, uma figura, um animal, um monstro, um ser sobrenatural que está realmente afligindo-a em tempo real, na realidade. Ela tende a associar isso com uma experiência onírica. Só que existe um elemento da realidade, que é concreto, é visível, que indica que há alguma coisa acontecendo de fato, ao vivo, em tempo real, algo material, concreto, que não é sonho, que são as marcas no pescoço dela. Logicamente, as marcas são indícios de onde o sangue está esvaindo do seu corpo. Certo? Então, ela está perdendo sangue, ela está ficando pálida, com uma cor natural de uma tonalidade quase giz. Os ossos da face da Luce estão ficando proeminentes. Ela está sendo completamente drenada. E mesmo quando acontecem transfusões de sangue, bem à moda antiga, e percebam, de uma época em que ainda não havia muita claridade, não havia esclarecimento a respeito dos tipos sanguíneos, o Van Helsing não tem esse discernimento e o Bram Stoker também não tem esse discernimento. Então, aqui nós temos transfusões de sangue do Arthur para Luce e do Seward para Luce sem efeitos colaterais mais graves. Porque Van Helsing e Bram Stoker não tem tal conhecimento, não tem esse discernimento de que existem tipos sanguíneos. Então, isso aqui em Drácula é um aspecto que é completamente ignorado. não havia como ter maiores esclarecimentos a respeito da problemática da transfusão. A transfusão em si não se resume a furar um braço e conectar um tubinho no outro para que assim o sangue saia de um corpo e vá para o outro. Isso é claro, tem várias e várias complicações. Enfim, esse conhecimento ainda não era pleno naquela época. Mas aqui existe uma intervenção. Há algo sendo feito a respeito dessas perdas massivas de sangue e cada vez mais brutais. E a partir de uma nova transfusão, no momento em que a Lucy por alguma razão fica sozinha de novo em seu quarto porque o próprio Dr. Seward não podia mais observá-la, vigiá-la porque ele mesmo estava cansado de várias e várias noites de sono perdidas, tendo ainda que voltar ao manicômio, as suas tarefas e responsabilidades cotidianas. Observar o Rainfield, por exemplo, Lucy fica sozinha de novo e o que acontece? Ela dorme, ela desenvolve uma certa segurança para dormir de novo em virtude da melhora física que ela teve, mas no dia seguinte Dr. Seward volta, Van Helsing volta das suas viagens à Amsterdã para fazer suas pesquisas e o que se encontra? Uma Lucy novamente abatida, ainda mais sugada, beirando a morte e precisando de uma nova transfusão. O relato dela, Lucy agora está bem mais calada, até porque as constantes aviltações, as agressões que ela sofre durante o sono, essas invasões, é como se fosse um estupro, o pior do que um estupro. Ela está sendo completamente tomada, parasitada e cada vez de maneira muito mais agressiva. O Conde a suga cada vez mais e isso já tomou um certo grau de medo, pavor que se enraizou realmente no espírito, na alma de Lucy. Ela está muito, muito abatida, tanto é que ela não consegue falar muito sobre esse assunto, tem medo inclusive de dormir novamente. Ela conseguiu dormir um pouco durante o capítulo em questão, mas depois de um novo ataque dificilmente ela terá paz novamente para fazer isso com muita segurança, porque na medida que alguém se retira do quarto e não está a observando, ela é atacada novamente, é atacada de uma forma muito mais severa, muito mais animalesca. e esse medo que tomou Lucy, o medo de dormir e a própria não compreensão daquilo que a acomete acontece com ela, deixa a pobrezinha completamente sensível, frágil para tudo. e em virtude do grau do bem-estar dela, que é cada vez menor, a saúde dela vai definhando cada vez mais, as coisas começam a tomar um nível de comorbidade onde onde o desfecho dessa situação será catastrófico, será trágico se algo não for feito imediatamente. E Van Helsing a princípio é a única pessoa envolvida no caso que aparentemente tem uma explicação não racional mas lógica para o caso, porque vampirismo e o sobrenatural não faz parte da vida racional, do campo racional, do campo da lógica, do campo da razão. Então ele extrapolou a razão, a racionalidade, o mundo da luz, do mundo do saber científico para procurar métodos para tratar a sua paciente de algum modo. Mas ele precisou extrapolar esse campo porque Drácula não faz parte desse campo. O conde não pertence ao mundo da razão. Ele não pertence ao mundo da luz, do conhecimento científico acadêmico. ele pertence ao mundo antigo. Então o método de tratamento deve se aproximar de elementos, de simbologias que fazem parte desse mundo antigo. E é onde o Van Helsing vai beber. Porque ele já percebeu fazer transfusão de sangue não vai adiantar. Tratá-la por meios convencionais não vai adiantar porque aquilo que a acomete não é parte do mundo natural. É algo que transcende a biologia, os saberes médicos e a própria lógica em si, a lógica racional. Porque Lucy não consegue falar daquilo que a acomete até porque inclusive há também aqui um movimento de breque, uma certa resistência, defesa da própria mente da Lucy em associar o que acontece com ela com uma criatura real. A mente dela se protege. o horror, o pavor é tão gigantesco, o medo é tão gigantesco, tão enraizado que ela não fala desse medo com muita naturalidade e ao mesmo tempo não faz associações muito claras. A mente evita entrar em contato direto com a realidade até para se proteger, para não surtar, para não fazer com que ela entre em um estado completamente surtado, histérico. E ao mesmo tempo as marcas no pescoço estão ali. São indicadores de que o sangue está indo para algum lugar. Mas para onde? Para onde esse sangue está indo? Já havia conhecimento suficiente para saber que um morcego, uma criatura que possivelmente a sugasse, ou que poderia estar entrando ali todos os dias, o que não é o caso, porque as janelas eram fechadas, como um morcego entraria ali e a sugaria. Não faria sentido. Mas ao mesmo tempo era lógico, era racional, era científico, comprovado que um morcego não sugaria tanto sangue assim. Morcegos não fazem isso. Normalmente não fazem isso com seres humanos. E muito menos um morcego sugaria tantas quantidades absurdas, quantidades de sangue, de uma mesma vítima, de um mesmo ser humano, não faz sentido até pelo porte do animal. Aquilo que ele realmente precisa para sobreviver. Então não faz sentido. Mas as marcas estão lá e são marcas de perfurações bem distintas que parecem realmente causadas por uma presa. E o sangue? Para onde vai o sangue? Se o sangue estaria saindo daquele local, se o sangue estaria esvaindo por ali, ele deveria estar manchando os lençóis, deixando eles em um estado completamente escarlate, mas não é isso que nós estamos observando, não é isso que de fato está acontecendo. O lençol de Lucy não é manchado. Se fosse um ataque animal, por exemplo, haveria alguma sujeira. A própria transfusão de sangue, as transfusões de sangue que foram feitas com a bela Lucy, deixam marcas de sangue em algum lugar. Há um mínimo de sujeira, porém, o conde é extremamente limpo nas suas ações. Ele é completamente furtivo, ele se esconde nas sombras, ele espera o momento propício, quando o mundo fica silencioso, quando não há mais nenhum som, a não ser o som ambiente da noite, e ele entra, ele visita o seu recinto, não a desperta, morre de maneira tão distinta e delicada que ela não desperta e faz isso também sem despertar qualquer outra alma viva que esteja dentro da casa. Saiu do recinto de Lucy, o conde lá entra e se apodera da jovem. E é impressionante como ele não deixa uma gota de sangue sequer, o lençol, a fronha do seu travesseiro, nada fica manchado de sangue. Então, para onde vai o sangue? Para onde foi o sangue? As explicações racionais, os métodos de análise racionais científicos não dão conta de explicar um fenômeno assim. e graças a essa qualidade, natureza xamânica que convive ao mesmo tempo com o cientista que habita a mente, a identidade de Van Helsing, ele então passa a buscar em métodos antigos uma solução repelente para que Lucy deixe de ser drenada. algo para que a menina tenha um mínimo de paz, um pouco que seja de repouso, descanso e alimentação para que ela volte a ficar forte novamente. Porque se o quadro continuar do jeito que está nessa velocidade ela não vai durar muito. Então, o que ele vai buscar são guirlandas, guirlandas de alho. E é basicamente isso que ele espalha por todo o recinto, coloca no pescoço da garota e o que é exótico, ao mesmo tempo irônico, esquisito e deixa todo mundo com cara de paisagem achando aquilo muito, muito esquisito e estranho porque é mesmo. São as guirlandas, o alho espalhado pelo quarto sendo passado nas janelas frestas da porta e tudo o que deixa Van Helsing pela primeira vez depois de muitos e muitos dias com um semblante um pouco mais calmo de que alguém hoje agora sim vai poder encostar a cabeça no travesseiro, ter uma boa noite de sono e não vai precisar se preocupar tanto assim com a vida da garota ou não vai passar tanto tempo mais preso aos seus livros fazendo estudos e não conseguindo ter algumas poucas horas de sono de descanso real. as guirlandas o alho aquilo que é mais arcaico mais antigo que não pertence à modernidade é justamente o objeto o elemento que dá pela primeira vez uma paz de espírito para o nosso cientista barra xamã irônico principalmente falando de uma obra que está como eu falei muito próxima do novo século do futuro de um mundo mais iluminado pela ciência pela razão e não tanto assim pela superstição e é isso eu acho que por hoje está bem é o suficiente para esse episódio espero que tenham gostado um abraço e saudações Corvides porque a 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